Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E hoje, gente, até que enfim, eu vou continuar contando a história, né, gente? Bom, Jéssica, que história é essa? Gente, eu gravei uma playlist aqui pro canal que chama Nossa História de Amor Completa. Eu comecei a contar a história desde lá de quando eu comecei o meu canal até um certo momento. E eu fui contando a história, né, gente? De como começou, enfim, contei todos os detalhes. Já tem oito vídeos nessa playlist e agora nós estamos indo para o nosso nono vídeo dessa playlist. Jéssica, ainda não vi esses vídeos, ainda não vi todos os vídeos da história completa. Bom, gente, eu vou deixar esses vídeos no final desse vídeo. Vai estar lá um quadradinho escrito Nossa História de Amor Completa. E uma inscrita me pediu pra fazer a numeração, então eu coloquei vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse agora é o nono vídeo que eu vou continuar contando pra vocês como que aconteceu todas as coisas até os dias de hoje. Bom, no nosso último vídeo eu falei de como que foi o meu encontro com a minha sogra. Eu fiquei um tempo aqui em Âncara, na casa da minha cunhada. E depois eu fui pra Barton, que é a cidade natal do meu esposo. Lá tem um lugar também lindo que chama Amastra. Eu também passei muito nesse lugar, né, na época que eu vim. Não sei se eu comentei com vocês, gente, mas eu fiquei aqui na Turquia quase 3 meses. Então foi um período, assim, bem longo. Pra realmente conhecer bastante da cultura, das pessoas, o trabalho do meu esposo, a família do meu esposo, né, que na época era noivo, né, a gente tava noivo. Então, assim, gente, antes de casar realmente, antes de dizer o sim, eu quis ter certeza, né, do que que eu tava fazendo, da família que eu tava entrando, se realmente era aquilo mesmo que eu queria, né, gente. Porque casamento é uma coisa séria, pra mim casamento é uma coisa pra vida toda. E eu até fico um pouco assustada, porque às vezes eu recebo mensagem de meninas que tá conversando há 3 meses e já quer casar e já quer vir pra casar. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso nunca na sua vida. Eu e o Mohamed, nós ficamos amigos por muito tempo, né, depois a gente teve um relacionamento à distância por 2 anos, depois ele foi no Brasil da primeira vez, depois ele foi no Brasil da segunda vez, depois eu vim pra Turquia, depois ele foi pro Brasil de novo. Então, assim, a gente não conversou 3 meses e casou não, tá, gente? Não foi desse jeito não, pelo amor de Deus. Pessoa que conversa aí por alguns meses e já começa a ficar planejando o casamento, isso tá totalmente errado, tá, gente? Vocês têm que vir, têm que conhecer, têm que ver a cultura, têm que ver a família. Ele tem que ir no Brasil, eu sempre falo, gente, se o cara te ama, ele vai no Brasil, ele vai querer conhecer a sua família. O homem que ele é responsável, ele vai atrás. Ele não vai ficar mandando dinheiro pra menina sair lá do Brasil e vir parar aqui nessas cachostinas aqui sozinha, não. Tanto é que a primeira vez que eu vim, o Mohamed veio comigo, tá, gente? Ele veio comigo porque eu nunca tinha feito uma viagem internacional, então ele teve todo o cuidado comigo, sabe? Tipo, de não me deixar viajar sozinho. Ele se preocupou com os mínimos detalhes. Então, assim, todas as meninas que falam Ah, gente, que eu tô conhecendo um turco, tô conhecendo um árabe, um indiano, um sei lá quem, de qualquer outro país, um francês, um italiano... E aí elas falam, né? Eu tô namorando, já tô conhecendo ele já tem 3 meses. Como se 3 meses fosse grande tempo. Não, gente, 3 meses é muito pouco, você não conhece ninguém em 3 meses. Até brasileiro, gente, que mora do lado da sua casa. Às vezes você pensa que você conhece pessoas que você não conhece. Quem dirá o estrangeiro que mora lá do outro lado do mundo, que nunca foi no Brasil, que você não conhece pessoalmente. Enfim, é super perigoso, eu já cansei de falar isso. Mas por que eu já comecei o vídeo falando disso? Porque tem muita gente que fala, ah, Jessica, você é minha inspiração. Mas, gente, presta atenção em cada detalhe de tudo que aconteceu na nossa história até hoje. Se inspira, principalmente, na responsabilidade que eu tive de esperar o meu esposo ir no Brasil. E eu conheci ele lá no Brasil. Onde eu tava no meu território, com a minha família, com os meus amigos. Quem tava no desconhecido era o Mohamed e não era eu. Então eu tava muito mais tranquila e muito mais segura, né? Naquela situação. Mas, enfim, se você não assistiu o resto da história, o começo da história, todos os detalhes, é só clicar na playlist que vai estar aqui no final desse vídeo. Que lá eu respondo, assim, todas as dúvidas que vocês tiverem nessa face da Terra. Eu já falei tudo que aconteceu. Agora sim, vamos continuar a história. Bom, eu tava aqui em Ancara, na casa da minha cunhada. E eu queria conhecer o resto da família também. Eu ainda não tinha conhecido o meu sogro. E nem as minhas outras tias e tudo. Porque todo mundo mora na cidade natal do meu esposo, que é Barton. Eu aproveitei bastante aqui em Ancara. Conheci muitos lugares, conheci muitos amigos do Mohamed. E aí a gente foi pra Barton. Bom, gente, eu cheguei lá na cidade natal do meu esposo. E o meu sogro já tava dando a crise pra eu poder me conhecer. Porque a minha sogra já tinha me visto, a minha cunhada já tinha me visto. E ele ainda não tinha me visto, porque ele tava lá trabalhando. Então, gente, aí eu cheguei na casa deles. Ele já tava todo sorridente, me esperando. Me abraçou, minha filha, seja bem-vinda. Gente, o meu sogro, ele é muito falador, muito pra frente, sabe? Pra frente, igual bico de chaleno. Nunca vi. E ele é uma pessoa muito tranquila, gente. Eu acho que ele é a pessoa mais sossegada da família. Ele não liga pra nada. Ele é assim, ele vive em outro mundo, sabe? Tipo, o Mohamed puxou a calma, ele pegou bem do pai dele, sabe? Nossa, o pai dele é muito calmo. A minha sogra, gente, ela é muito mais assim, agitada com tudo. E quem manda na casa é ela, sabe? A minha sogra manda em tudo. E é super engraçado. A minha sogra vem me visitar, né? Gente, ele liga pra ela todo dia. Todo dia, todo dia. Igual o Mohamed, quando eu tava no Brasil também. Da hora certinha, ele me liga. E o meu sogro é a mesma coisa. Da hora certinha, a gente até fica zoando a minha sogra, sabe? A gente fica, ó, o amor tá ligando. Tá ligando. Porque chega na hora certinha, ele liga pra ela todo dia. Mas enfim, cheguei lá. O meu sogro super puxando meu saco. Nossa, Deus. Gente, ele puxa meu saco demais. Ele sabe que eu gosto de chocolate. Toda vez que eu vou na casa deles, até hoje. É a conta de eu chegar, ele traz um monte de chocolate pra mim. Quando tem bairã, eles gostam de presentear as crianças, sabe? Dar dinheiro pras crianças. E todo bairão, meu sogro, me dá dinheiro, gente. Até a minha cunhada fica tirando sarro, sabe? Ela fala, ó lá, Mohamed. Tá vendo? Ó, o pai nunca deu dinheiro pra nós. E pra Jéssica, ele dá. Gosta mais da Jéssica do que de nós. Mas realmente, assim, eu me dei super bem também com o pai do Mohamed. Só que aí, gente, começou uma parte que eu não gostei tanto, sabe? Que é a questão de ficar visitando as pessoas. Aqui em Ancara tava tudo mais tranquilo, porque só tem uma prima que mora aqui. Então a gente só ia na casa dela, sabe? Mas aí chegamos na cidade natal do meu esposo. E era todo dia uma casa diferente. Nossa, a gente ficou, tipo, cada dia indo na casa de uma tia. E tipo assim, sem horário, sabe? Tinha vezes que a gente ia visitar as pessoas, era tipo 11 horas da noite. Tipo, um horário muito louco. E a minha sogra queria me mostrar pra todo mundo, né? Então assim, a estrangeira está aqui. Vamos todo mundo conhecer a minha futura Nora, né? Então, gente, eu ficava indo em várias casas. Eu fui na casa de todas as tias, né? Por parte da mãe do meu esposo. Fui na casa de alguns parentes também, por parte do pai do meu esposo. E assim, todo mundo me tratou super bem. Todo mundo. Eu tenho quatro primas que são praticamente da mesma idade que eu. Então elas ficavam muito perto de mim. Elas sabiam um pouquinho de inglês, mas aí elas ficavam traduzindo, sabe? No Google pra tentar conversar comigo. Gente, elas eram muito curiosas. Tipo, ficavam me perguntando tudo, sabe? Do Brasil, da minha religião, do que a gente come, de como que é no Brasil. De como que são as escolas, a faculdade no Brasil. Elas ficaram super curiosas. E todas elas, mais ou menos, da minha idade. Então eu ficava muito com essas minhas primas, né? Com as primas do Mohamed, mais novinhas. As tias sempre fizeram tudo pra me agradar. Tipo, chegava, elas colocavam um monte de comida, um monte de coisa. A minha sogra já fez questão de avisar todo mundo que eu não gostava de chá e não gostava de iogurte. Pra ninguém me dar chá, pra ninguém me dar iogurte. Então o pessoal já preparava um café, trazia café pra mim. Porque eles sabiam, né? Que eu não ia beber chá. Algumas tias também já tinham preparado suco natural, sabe? Trazia suco natural pra mim. Então assim, eles me agradaram de toda forma. Só que eu ficava muito cansada, gente. Porque tinha dia que a gente visitava três casas em um dia. Então eu saia da casa de uma tia, ia pra casa da outra tia, depois ia pra casa da outra tia. Gente, eu ficava morta. Porque toda casa que eu chegava, o pessoal, tipo, achava que eu era um alienígena, né? E ficava todo mundo em volta de mim. E todo mundo querendo saber, sabe? Sobre o Brasil, sobre a minha família, sobre o que eu tava achando. Se eu tava gostando da comida, se não sei o que. Gente, eu terminava o dia, eu tava morta, sério. Eu tava cansada, eu desmaiava. Porque eles queriam, né, conversar comigo o tempo todo. E às vezes o Muhammad não tava perto pra traduzir. E eles não sabiam inglês. Eu não sabia turco ainda, né? Nessa época eu não sabia nada de turco. Eu sabia só, assim, o básico do básico. Então as minhas primas mais novas, elas pegavam o celular e ficavam traduzindo. Me perguntando, sabe? Traduzindo. Eu respondendo pra elas, traduzindo. Mas assim, gente, tipo, dava meia noite, uma hora da manhã. E o povo tava tomando chá, tava conversando. E nada da minha sogra levantar pra sair, gente. A minha sogra tava lá sentada, conversando, 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 conversando. Enfim, foi bom porque eu conheci todo mundo da família dele. Mas vou te falar que eu fiquei bem, bem cansadinha, sabe? Bom, gente, eu fiquei quase três meses aqui na Turquia, né? Pra conhecer todo mundo e tal. E, bom, gente, já tinha duas semanas, mais ou menos, que eu tava na casa da minha sogra. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada. Jéssica, o que que você ficou incomodada? Então, gente, a minha sogra, ela lembra muito a minha avó. Ela é o tipo de pessoa que trabalha sem parar. Ela trabalha sem parar, gente. Ela faz comida, as pessoas chegam, ela tá fazendo comida. Ela tá cuidando de neto, tá limpando casa, tá arrumando... Ela é mil e uma utilidade, sabe? Ela não para de jeito nenhum. E, gente, eu sou criada na Roça. A minha mãe sempre me ensinou a ajudar, a chegar em qualquer lugar e ajudar. Às vezes a gente ia pra casa da minha avó, tava lá brincando com os meus primos e tudo. A minha mãe, Jéssica, vai lá lavar vasilha pra sua avó. Jéssica, vai varrer a casa pra sua avó. Jéssica, vai fazer isso pra sua avó. Então, desde pequena, eu sou acostumada a chegar na casa dos outros e ajudar, sabe? Eu não sei ficar quieta. Eu já tenho isso na minha cabeça como minha obrigação, sabe? Tipo, se você tá na casa de alguém, sua obrigação é ajudar. E aí, gente, toda vez que eu ia tentar ajudar a minha sogra, ela não deixava. Ela falava, não, você é visita, não ajuda, não ajuda, não ajuda. Ela ficava fazendo, assim, sabe, sinal com a mão, tipo assim, pra mim ir pra outro lugar. E aí, eu comecei a ficar incomodada. Porque eu falei, gente, eu já tô aqui já tem duas semanas. A mulher trabalha sem parar. Ela já tem uma certa idade. Ela faz comida, ela limpa a casa, ela cuida de criança. E eu tô aqui parada igual uma princesa. Eu comecei a ficar muito incomodada com isso, sabe? Delas não querer deixar eu fazer nada. Às vezes, eu tava lavando um copo, lavando um prato. Minha cunhada chegava, tomava da minha mão e ela lavava, sabe? Eu falava, não pode deixar que eu lavo. Ela, não, não, senta lá, você é visita, não precisa de fazer, não sei o que, não sei o que. Mas aí, eu já comecei a me sentir muito incomodada. Falei, gente, parece que eu tô dando serviço pra elas, sabe? Eu fiquei sentindo que eu tava dando muito trabalho pra elas. Porque no Brasil, né, gente, a gente não tem muita essa cultura, né? De gente ficar visitando demais e tudo. E eu vi aquela trabalheira que elas tinham, né, todo dia, de chegar a visita, de um monte de coisa. Eu falava, gente, coitadas, isso é por minha culpa, sabe? Como eu ainda não tava acostumada com aqui, porque aqui, gente, é super normal, sabe? Eles fazerem tudo isso pra visita. Como eu não tava acostumada com aquilo, eu tava me sentindo, assim, um peso, sabe? Eu falava, nossa, coitadas, porque elas tão o tempo todo trabalhando, fazendo um monte de coisa, fazendo um monte de comida pra mim. E elas não querem que eu fico ajudando, sabe? Eu comecei a ficar mal com isso, sabe? Me senti mal. Tipo assim, nossa, gente, nossa, eu tô dando muito trabalho pra elas. E eu tentava ajudar, sabe, gente, sem elas perceber. Então, tipo assim, às vezes as crianças faziam bagunça com os brinquedos. Eu ia lá e guardava os brinquedos rápido, sabe? Às vezes eu via alguma coisa fora do lugar, eu colocava num lugar. Então, tipo assim, enquanto elas não estavam me olhando, eu ficava ajudando. E aí, gente, eu ajudava também a olhar as crianças, né? Os meus sobrinhos, na época, eles estavam bem pequenininhos, então eu fazia o Armet dormir, pegava ele no colo, fazia ele dormir, colocava ele pra dormir. Eu levava ele no banheiro pra fazer xixi, limpava. Eu dava comida na boca. Eu ficava brincando com a Suda também, sabe? Pra ela não ficar fazendo bagunça. Então, esse era o jeito que eu tava tendo pra poder ajudar elas. Mas aí, eu cheguei pro Mohamed e eu reclamei com ele, sabe? Eu falei, ah, Mohamed, eu tô sentindo mal. Aí ele falou, o que que foi? O que que tá acontecendo? Alguém te falou alguma coisa? Aí eu falei, não, é porque eu quero ajudar e elas não deixam. Eu pego uma vasilha pra lavar, elas tomam e começam a lavar a vasilha. Eu tô limpando alguma coisa, elas vêm e tomam da minha mão, falam que não é pra me fazer. Aí o Mohamed falou, não, Jéssica, é porque a cultura daqui é assim, você é visita, elas querem te agradar e tudo. Aí eu falei com ele, não, mas no Brasil não tem disso não, gente. Eu não quero ficar sendo um peso nas costas delas, não. Coitadas, elas estão trabalhando demais. Aí, gente, eu acho que o Mohamed conversou com a mãe dele, com a irmã dele, escondido de mim, sabe? Porque eu não vi eles conversando nem nada. Chegou no outro dia, a minha sogra me chamou. Aí eu falei, o que que foi? Aí ela pegou o aspirador de pó, me deu o aspirador de pó assim, mostrou, sabe, os quartos... Que eu não sabia turco ainda, né? E ela também não sabia conversar comigo direito. Mostrou os quartos assim e fez sinal, tipo assim, se eu podia estar ajudando ela, né? Aí eu fiquei toda feliz. Peguei o aspirador e falei, claro, claro, claro! Peguei e conversei, sabe, a limpar os quartos, a fazer as coisas. Tipo assim, gente, eu queria me sentir útil, sabe? Tipo, queria ajudar elas em alguma coisa. A pior coisa que tem é se chegar na casa de uma pessoa e a pessoa trabalhando o tempo todo e você lá olhando, tipo, né, sem noção. Aí eu peguei o aspirador de pó, comecei a aspirar a casa toda, limpei a casa toda, ajudando ela. E eu vi que elas também ficaram satisfeitas, sabe? Tipo, de ver que eu tava querendo ajudar. Aí depois, toda hora que ela tava fazendo comida, eu chegava lá na cozinha, pedi ela pra cortar batata, cortar tomate, ajudar ela a fazer as coisas. Aí ela começou a deixar, sabe? Que ela viu que era o meu costume e que, tipo, eu não me importava, sabe, de ajudar. Pelo contrário, eu gostava de ajudar. Enfim, depois que a gente resolveu esse problema, né, de elas não deixarem eu fazer nada, eu fiquei mais tranquila, né, fiquei me sentindo melhor. Eu passei bastante com o Mohamed também, apesar que na época tava muito frio. E lá na cidade dele tem praia, então acabava que os lugares que tinham pra passear, tava muito, muito frio. Mas a gente sempre saía à noite pra comer alguma coisa, pra ver algum lugar. Enfim, a gente sempre passeava também. E depois, gente, já foi chegando a hora de ir embora, né? Aí começou já a tristeza. Naquele momento eu já tava muito acostumada com eles. Eu já tinha sentido que realmente eu tinha ganhado uma família aqui na Turquia. E aí eu já comecei a ficar triste que eu tinha que voltar pra casa, que eu tinha que ir embora. Já comecei a me despedir de todo mundo, né? Mas aí todo mundo já pegou meu WhatsApp, todo mundo já tinha meus contatos. Todo mundo da família do Mohamed falou, olha, casa rápido e vem pra cá. A gente tá te esperando. E aí, nesse mesmo tempo, a gente já começou a planejar o nosso casamento, né? Realmente a gente decidiu que a gente ia casar mesmo. E aí a gente já começou a ver data, ver como que ia ser o casamento. Enfim, a gente ia casar no Brasil, né, primeiro. O casamento religioso, né? Que é só a bênção, né, do pastor e tudo. E depois o casamento civil a gente ia fazer na Turquia. Então o meu esposo já começou a ver os documentos que a gente ia precisar, né, pra casar, pra eu poder organizar esses documentos lá no Brasil. Porque tem que fazer a tradução, tem que mandar pra embaixada, enfim. É uma complicação, sabe? Mas aí como já tava chegando a época de eu ir embora, ele já começou a organizar tudo que ia precisar pra gente poder casar no civil. A gente saiu de Barton e eu fui pra cidade que eu iria morar, né, posteriormente. Como a gente ia casar lá, o Mohamed conversou com o pessoal que ia organizar o negócio do casamento, pra ver os documentos e tudo. E o Mohamed também quis me mostrar a igreja que eu iria frequentar depois que a gente já tivesse casado. Então, antes de ir pra Istambul, a gente passou nessa igreja. O Mohamed foi lá me apresentar pros pastores e tudo. O Mohamed sempre vai na igreja junto comigo, ele senta do meu lado. E aí eu fiquei super feliz, sabe, de conhecer a igreja. Tinha poucas pessoas na igreja, sabe, no dia que eu fui, porque tava um dia muito frio. Mas foi dia de Santa Ceia, gente. Tava tendo Santa Ceia na igreja e eu tinha trago a minha Bíblia, sabe, nessa primeira vez que eu vim. Porque eu já tinha falado com o Mohamed antes da gente viajar que eu queria conhecer a igreja que eu pudesse frequentar. Tipo assim, gente, eu queria ter certeza que realmente tem uma igreja que eu poderia frequentar essa igreja sem problema nenhum. Então eu fui na igreja, assisti o culto. O Mohamed traduziu o culto pra mim, né. Ele ia me mostrando, tipo, aonde que tava, o que o pastor tava falando. Eu participei da Santa Ceia aqui na Turquia. E assim, é a minha primeira viagem na Turquia, né, pra conhecer a Turquia. Já participei da Santa Ceia aqui da igreja. Depois o Mohamed foi resolver algumas coisas do trabalho dele. E depois a gente foi pra Istambul, né. A gente foi lá pra casa da nossa tia Selma. A gente aproveitou os meus últimos dias de Turquia em Istambul. Passeamos bastante, conhecemos outros lugares, né, que eu ainda não tinha conhecido. E aproveitamos pra comprar o meu vestido de noiva já em Istambul. Então nessa minha viagem eu já organizei o dia que seria o casamento, como que seria o casamento. E já comprei o meu vestido de noiva em Istambul. Aí eu experimentei o vestido, compramos o vestido. E aí eu trouxe o vestido de noiva de Istambul pro Brasil. Esse vestido de noiva que vocês estão vendo aí nas minhas fotos de casamento, eu comprei em Istambul, numa loja que chama Oleg Cassini. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu comprei dessa loja. Enfim, gente, depois que o meu vestido de noiva já tava comprado, que a gente já tava com a relação de documento certinha pra gente casar, a gente aproveitou os nossos últimos dias juntos em Istambul. A gente foi em vários lugares românticos. O Mohamed me levou em vários lugares lindos pra gente poder jantar juntos. A gente passeou em muitos lugares que vocês estão cansadas de ver aí nas novelas. A gente passeou nesses lugares. A gente aproveitou muito, muito, muito as nossas últimas semanas em Istambul. Foi assim, bem romântico. A tia Selma também me levou em vários outros lugares pra comprar lembrancinha, comprar as coisas. E chegou o dia de eu ir embora pro Brasil, gente. Ô meu Deus do céu. Oi, gente, que dia triste, que despedida triste. Foi muito difícil, sabe, nessa despedida, porque ele já tinha ficado no Brasil, né, bastante tempo comigo. Então a gente já tava quatro meses juntos, né. A gente já tinha acostumado muito a ficar junto um com o outro. Então, assim, foi uma despedida muito, 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 muito triste. Eu voltei pro Brasil sozinha, né, gente, porque meu esposo tinha que trabalhar. Então eu fui sozinha pro Brasil. Não tive nenhum problema, porque o Mohamed comprovou direto. Então eu não parei em nenhum outro país, nem nada, sabe. Eu fui direto pro Brasil. Na viagem da volta, eu não consegui dormir, sabe. Eu não tava tranquila, tava muito preocupada. Tinha uma criança atrás do meu banco que ele chorou praticamente a viagem toda. Então eu não consegui dormir. E eu já tava triste também, já tinha chorado. Já tava muito preocupada se eu ia conseguir resolver a questão toda dos documentos e tudo. Enfim, gente, a viagem de volta não foi tão boa assim, sabe. Eu tava bem triste, né, de ter que ficar longe dele de novo. Mas, enfim, cheguei em São Paulo. De São Paulo eu peguei um voo pra Belo Horizonte. E em Belo Horizonte a minha família já tava me esperando, né. E voltei pra Ressaquinha de novo. Pra começar a resolver a questão de documento de casamento. Pra resolver também as últimas questões da minha OAB, né. Que eu já tinha passado na OAB. Eu tinha que ir lá na OAB pegar o meu certificado, né. Então tinha que resolver também as coisas do meu diploma e tudo. Da faculdade, da OAB, do casamento. Enfim, cheguei no Brasil cheia de coisa pra resolver. E comecei a contar os dias e as horas pro Mohamed voltar pro Brasil de novo. Pra gente poder casar de vez e não separar mais, sabe. Enfim, gente, foi uma correria, sabe. Nessa época foi muito estresse. E eu e o Mohamed, a gente ficava o tempo todo, né. Nas chamadas de vídeos, ligando, conversando. A gente não queria ficar separado de jeito nenhum. Mas enfim, gente. Eu voltei pro Brasil com a certeza de que era isso mesmo que eu queria. O Mohamed ficou na Turquia, morrendo de saudade de mim. Doido pra me voltar pra lá. E a gente continuou o nosso namoro à distância aí ainda por algum tempo. Até chegar a data do nosso casamento. Tem um vídeo bem antigo que eu já contei mais ou menos como que foi a questão do nosso casamento. Mas, talvez eu tenha esquecido algum detalhe. E aí eu vou contar tudo sobre o nosso casamento no próximo vídeo. Que vai ser o nosso décimo episódio aí da nossa história completa. Então é esse o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui da história. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like. Se você ainda não é inscrito no canal, gente. Não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho pra receber as notificações dos nossos novos vídeos. Eu tô fazendo o possível pra eu postar vídeo todos os dias aqui no canal. Então não esquece também de deixar o seu comentário aqui. E dizer o que você achou desse episódio da nossa história de amor. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho